Dê uma olhada nessa novidade exclusiva que eu estou trazendo para você aqui no condomínio Guaporé 1, onde você encontra muita segurança, tranquilidade e uma localização privilegiada. Com área construída de 416 metros quadrados, essa linda casa possui salas de jantar e estar integradas e muito amplas. Home theater espaçoso e muito aconchegante para toda a família e climatizado para garantir o máximo conforto. A varanda gourmet é maravilhosa e equipada com churrasqueira, fogão e um balcão frigorífico que deixa suas bebidas na temperatura ideal. A piscina é deliciosa e tem uma cascata e a sauna é responsável pelos momentos de relaxamento. A cozinha planejada tem integração total com a sala de jantar e com a varanda gourmet. No piso superior são 4 incríveis suítes, totalmente equipadas com armário de ótima qualidade e climatizadas. A suíte Master tem closet e banheira de hidromassagem. Música 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 O condomínio proporciona o lazer completo para toda a família. Música Venha conhecer seu próximo destino. Música